Fique atento! As provas do Enem 2017 serão nos próximos dias 5 e 12 de novembro. Confira o seu local de prova no site do Enem e chegue cedo! Os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, horário oficial de Brasília. Leve um documento oficial com fotografia e dentro do prazo de validade. E não esqueça sua caneta esferográfica preta, feita de material transparente. Você também pode levar água em uma garrafa transparente e frutas para alimentação. Boa prova e boa sorte! Enem 2017